Vem aí agora mais um forrozeiro dos bans, Paulinho do Forró Segunda, terça, quarta, quinta, tem forró Sexta, sabe, domingo, todo mundo quer dançar O sanfoneiro capricha na concertina, os abombeiros tá no clima E os braços da menina pra ganhar o seu amor O sanfoneiro capricha na concertina, os abombeiros tá no clima E os braços da menina pra ganhar o seu amor O nosso amor queima mais do clã fogueira Feito um vulcão quando cai na natureza Eu fui passando e ela foi me agarrando, me abraçando e me beijando Botei fogo na fogueira Eu fui passando e ela foi me agarrando, me abraçando e me beijando Botei fogo na fogueira O nosso amor começou uma sexta-feira Feito um raio quando cai no imbuveiro E foi descendo, queimando devagarinho Não ficou brazana e cinza, sumiu dentro da poeira E foi descendo, queimando devagarinho Não ficou brazana e cinza, sumiu dentro da poeira Segunda, terça, quarta, quinta, tem forró Sexta, sabe do mim, todo mundo quer dançar O sanfoneiro, caprichando, com certinho O sanfoneiro, caprichando, com certinho E o sanfoneiro, caprichando, com certinho E o sanfoneiro, caprichando, com certinho O nosso amor queima mais do clã fogueira Feito um vulcão quando cai na natureza Eu fui passando e ela foi me agarrando Me abraçando e me beijando Botei fogo na fogueira Eu fui passando e ela foi me agarrando Me abraçando, me beijando Botei fogo na fogueira O nosso amor começou uma sexta-feira Feito um raio quando cai no imbuveiro E foi descendo, queimando devagarinho Não ficou brazana e cinza, sumiu dentro da poeira E foi descendo, queimando devagarinho Não ficou brazana e cinza, sumiu dentro da poeira Oh, mulher ingrata Vem dançar com Paulinho do Forró O vaqueiro da mulherca pesada Para todo o Brasil Paulinho do Forró E foi descendo, queimando devagarinho Obrigado.